Estão presos os dois suspeitos de ter assassinado o empresário José Francisco Cury no dia 1º de março no povoado Kissamã, em São Cristóvão. De acordo com a delegada, os suspeitos confessaram o crime. Os autores foram identificados com a ajuda de disque de denúncia e com a ajuda do rastreamento do veículo da vítima que foi encontrado a cerca de 1 km de distância do corpo. A partir das informações obtidas durante o início das investigações, foi identificado o primeiro suspeito, Diego Ferreira, que foi preso na semana passada, dia 31, pela equipe do delegado-geral, Dr. Everton. A partir dessa prisão, houve a confissão e a identificação do segundo autor, o Tiago, que foi preso ontem pela equipe aqui da 5ª Divisão, na Avenida Hermes Fontes. Ele também confessou a prática do crime e ambos alegaram que faziam uso de drogas juntamente com a vítima, quando a convidaram para ir a essa localidade de Kissamã, em São Cristóvão, onde há um rio. E lá nessa localidade foi que a vida da vítima foi tirada a facadas e o veículo depenado. As investigações ainda terão continuidade para que a pessoa ou as pessoas que adquiriram esses objetos venham a ser identificadas e essa pessoa possa ser responsabilizada pela prática de receptação. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado, uma vez que os suspeitos convidaram a vítima para um local ermo, onde cometeram o assassinato. Tiago Oliveira Soares, conhecido como Caneco, foi preso na Avenida Hermes Fontes. Ele é suspeito de ter matado a facadas o empresário. Confessei já tudo, o que eu tenho que falar já falei já, pronto. As investigações deram conta de que Tiago teria praticado o crime em parceria com Diego Ferreira dos Santos. Ele está preso desde o dia 31 de março. Ambos confessaram, logicamente com algumas divergências em que um atribui ao outro determinadas responsabilidades, mas as confissões foram bem coerentes com as demais provas produzidas nos autos. O Diego já se encontra em uma unidade prisional do Estado e o Tiago será encaminhado a uma delegacia onde aguardará transferência também para um presídio. Ambos responderão ao processo presos porque estão detidos por força de mandado de prisão preventiva e a investigação terá que ser concluída no prazo máximo de 10 dias para que não haja extrapolamento.